Música Fala rapaz galera beleza Bom fiquem sejam bem vindos a mais um vídeo E mano pessoal hoje estamos aqui normalmente que é uma série de Digimon Hardcore né Faz uns dois dias que eu não trago Digimon Hardcore aqui pra vocês E meu vocês estavam me pedindo dama dessa sériezinha aqui mano Vocês curtiram pra caramba né Meu eu achei mano, mano tava tipo andando só antes de gravar mano Tava matando alguns Digimons Eu peguei mano um terabyte mano E isso serve aqui, isso serve pau para os Digimon tá ligado Então mano eu vou guardar isso daqui Por quê? Porque eu quero um Agumon velho Eu quero um Agumon galerinha sim Bom não sei onde tá minha casa velho É triste isso, eu não sei onde tá minha casinha Mas tudo bem né Bom galerinha se você gosta de Digimon Hardcore E quer essa série todos os dias de volta aqui no canal Não esquece Eu vou dar um vídeo agora com o seu like beleza Porque é muito importante mesmo Beleza Bom vamos lá então Nossa olha o tamanho desse Digimon Meu Deus do céu, misericórdia, amado Meu Deus do céu Tá vamos matar essas vaquinhas aqui Porque vocês sabem que as vaquinhas, as carnes em si Elas dá pra domesticar o seu Digimon né E meu eu quero ter muito Digimon O que aconteceu? Mas para quebrou velho Moio 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 Que eu tô sem madeira Tô sem madeira Moio 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 o rolezinho Moio o rolezinho Moio o rolezinho Tô sem madeira galera Tô sem madeira E preciso fazer uma espada Que senão mano Mano Se eu tivesse sem nada de espada Vai ser complicado Aqui Aqui Beleza Aqui Beleza Vamos fazer uma de pedra mesmo mano Que eu não sei onde está a minha casa velho Eu acho que minha casa é É pra lá se eu não me engano velho Eu acho que minha casa é pra lá Será que se eu dei pra esse Digimon gigante que ele fica mano Não embate Ele tá vindo na minha direção Tá vou vazar Vou vazar Vou vazar Vou vazar Vou vazar Vou vazar Oh O Digimon anjo lá mano Que louco tio Mas essa bombinha aí é chata Essa bombinha aí é chata Eu não quero lá não Bom Tá Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ah ali tá meu ovo mano Então tá pra cá minha casa mesmo ó Minha casa é basicamente aqui ó Boa Boa Deixa eu ver se eu tenho ferro Tenho iron Iron Ai tô sem iron velho Tô sem iron mano Vai ter que ser na espada de pedra mesmo mano Ele já nasceu? Não ele não nasceu Ele tá com um ovinho Beleza Bom eu vou dar um rolê mano Eu tenho pão Tenho pão É tem um pouco de coisa mano Tenho um pouco de coisa aqui Vamos sair daqui então Vamos sair daqui então Vamos Mano eu quero achar aquele Digimon que é um lobo sabe mano Eu não lembro mano Mas pra mim ele é o Digimon mais É um Algumon? Ai não é um Algumon Pra mim ele é um Digimon mais fera que existe mano Boca mão Eu não sei que Digimon que é Ai eu sei sim Eu sei sim Eu sei sim Beleza Beleza Vamos matar aqui Ok Vamos matar essas vaquias aqui também Será que eu consigo pegar esse cara aqui mano? Ele é mó legal mano Ele é mó legal Mas eu quero tudo Ai meu Deus Caraca Se eu morresse agora eu ia ficar bravo hein velho Se eu morresse agora eu ia ficar bravo Tá Deixa eu vir pra cá Duro que a gente gastou todas as nossas comidas naquele coisa né Nossa que droga Mas tudo bem Tudo bem Tá vamos ver por aqui Vichimon Ó tem mais porquinho aqui É quanto mais carne melhor Quanto mais carne melhor né velho Mas beleza Bom vamos dar um rolê por aqui velho Ai meu Deus do céu que susto Eu ouvi um barulho de zumbi Se a gente acha sei lá mano Um Agumon Sei lá mano Algum Digimon legal mano Algum Digimon legal mano Que na hora que eu pegar ele mano Eu vou dar esses bites aqui Ai Travou Destravou Eu vou dar esses bites aqui mano Pra Pra ele evoluir tá ligado O que será que eu dou pra esse mano? Eu não sei Ó tem uma look block ali mano Eu tô com medo Ai eu vou abrir eu acho Acho que eu vou abrir esse look block Ai meu Deus Tô sem picareta velho Tô sem picareta E agora? Morreu Ai meu Deus Corre Calma Calma Matei 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 O que que veio? Veio uns negocinho aqui Beleza Beleza Bookshelf lá Deixa eu quebrar aqui Ficar de longe Ficar de longe Ai não pode Travar nada Que eu abrir Tá abrimos todos Abrimos todos Tá Ouro eu acho que não serve pra nada No Digimon né velho Acho que ouro não serve pra nada Em cima Então eu nem vou pegar mano Nem vou me preocupar Em ir atrás de ouro Tá ligado? Ó aqui tem outra coisa De Digimon Aqui tem outra coisa De Digimon Digimon não De look block Opa Obsidian é bom Obsidian é bom Beleza Obsidian é bom Calma 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 Ai não Ai que susto velho Achei que eu tinha morrido agora mano Juro Nossa tiozão Tá Vamos dar um rolê por aqui mano Eu quero ver se eu acho algum Digimon novo mano Eu quero domesticar uma Quero fazer uma super mega Digi evolução Eu quero um Garomão Nossa O Digimon é foda pra mim velho Na moral Ó ele tem a bombinha chata Que Só ela mesmo Ah não 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 Nossa senhora Nossa que burro que eu fui agora velho Nossa tio Nossa mano Eu não sei eu morro assim velho Nossa é louco Eu acho que eu teria dado um chute Na minha cara Vocês também né velho Vocês também teriam dado um chute Na minha cara eu acho Tá calma Vamos dar um rolezinho por aqui Vamos ver o que a gente vai achar Só porco Mano A gente só acha os Não me bate Ai não Eu não Eu não Corre 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 Caraca velho Nossa Vamos embora daqui mano Na moral Eu acho Se eu não me engano velho Olha tem uma torre ali mano Vamos ver o que é Se eu não me engano mano O O Agumon ele fica no deserto Se eu não me engano velho Se eu não me engano é isso mesmo mano O Agumon acho que ele fica no deserto mano Que desmão que é esse? Um Kamemon O que é isso? Tem alguma coisa? Acho que não é nada Tá Tá mano Eu precisava achar um deserto Olha tem uma ali lá em Simona velho Eu precisava achar um deserto Alguma coisa do tipo mano Calma Vamos dar um rolê aqui pela Pela costa Ver o que a gente encontra O que a gente encontra aqui Para os lentos Tá travando Tá travando Para de travar computador Você para de travar fio Você para de travar fio Para de travar Beleza Beleza Deve dar uma paradinha já Tá Mano Será que eu não vou achar Nenhum Digimon legal mano Travou Volta Calma Vamos ver esse daqui Mano Esse Digimon ali é mó legal mano Será que eu consigo pegar ele fácil? Será que eu tento? Será que eu tento? Não quer Você come isso? Não É Já vimos que não dá para pegar aquele Digimon lá Porque acho que ele é muito forte Se duvidar mano Ele deve ser muito forte Tá Vamos ver Mano A gente não está achando nada Estou ficando muito triste Mas eu tenho Nossa As bombinhas que dado Eu tenho quase certeza Que o meu mano Ele vai evoluir para aquele grandão Vamos testar mano Tá Você está level 16 E não Digivoluiu Sério Você está level 16 E não Digivoluiu Filho Você está level Mano Eu quero achar aquele Mano O garomomo Mas se pode Deve ser um Digimon Mais raro que existe Na moral Mano Eu vou tentar achar o Biom Ele ser desgranhento Mano Que está complicado Eu já andei um monte Mano Já andei um monte Mas bem provável Ó Mudou o Biom Mudou o Biom Quer dizer que vai ser Coisinha melhor Ó lá Coisinha melhor Ó lá Tá ficando Olha Que que é essa coisinha Que que é esse Bichinho ali mano Que bonitinho Eu sei Quem que é Pururumon Ó Que garinha Bovinha Meu Que garinha Bovinha Nossa Nem parece que mata os outros Calma Não Não é Cara Tá complicado De domesticar um Aqui hein Velho Tá complicado De achar um bacana Aqui pra gente Domesticar Domesticar não né mano Ah Entendi Mais ou menos Nossa Olha esses Negócios Qual que é ele ali Qual que é ele ali Mano Bem provável Que eu vou ter que ir Numa floresta de gelo Pra achar o que eu quero achar Velho Na moral Que bem provável Que eu vou ter que ir Numa floresta de gelo Pra achar o Digimon Que eu quero achar Que é o Garurumon Calma Calma Ai Tá dando uns lag Mano Eu não sei porque Tá dando esses lags De vez em quando Calma É Tá complicado Galerinha Eu vou pegar esse daqui Vou pegar esse azul Sozinho mano Na moral Mano Eu tô te dando comida Tô te dando comida Você vem fazer isso comigo Filho Tô te dando comida Te dei comida Te alimentei Tratei de vocês Você vem me trair Toma também Toma também Toma também Você merece Você merece mais um level Pra você Filho Vai tirando Vai tirando Ah esqueleto Esqueleto Mas bom galerinha Mano A gente tentou achar Mano A gente infelizmente Não encontrou Mas meu Eu espero que vocês tenham Curtido aí Se você curtiu Já sabe Deixa aquele like Favorito aí embaixo Cavalo E é isso aí Galerinha Bom Eu vou tentar achar ele Pelo visto Ele é um dos Digimon Mais difíceis de ser encontrado Mas eu vou dar um rolezinho Eu não vou dar um rolezinho E vou encontrar Beleza Então meu Se você curtiu Deixa aquele like E favorito aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E pro canal Beleza E é nóis Galerinha Então é isso aí Deixa aquele like Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Beleza Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau